A CIDADE NO BRASIL 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 E esses dois, que do meio de vós, têm parte do Céu, tiraram o mesmo nome que disto e pão do Céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É que se reja o Senhor, em Júlio e em Júlio e ao som das promessas. É que se Deus, ó Senhor, em Júlio e ao som das vianas. É que se Deus, ó Senhor, em Júlio e ao som das promessas. É que se Deus, ó Senhor, em Júlio e ao som das pernas. Amém. 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 Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Deus está aqui em nós. Confusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Amém. Amém. Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia em direção ao ponto que Jesus lhes indicava. Quando o viram, adoraram-o. Mas alguns ainda duvidaram-o. Jesus aproximou-se e disse-lhes de todo o poder que foi dado no céu e na terra, e de ensinar-lhes todas as nações. batizai-lhes em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mantém. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco a ter alguns exemplos. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Palavra da Salvação. Pode sempre. Homens, por que estáis a olhar para o céu? E a Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá de mesmo modo que o Cristo fez ir para o céu. Caros amados e amigos em Cristo, Terminamos este tempo pascal com a solidariedade à ascensão do Senhor. Esta nossa fé amadurece ao olhar realmente na caminhada do próprio Deus, na caminhada da própria humanidade. Vemos com estes olhos humanos a ascensão daquele que lutou poderoso, aquele divino. E depois destes tempos pascais, criámos outra vez em nós um tempo mais rotineiro. Quando Cristo, a Sua Palavra, as Suas obras, os Seus ensinamentos, descem um pouco na Sua força e no Seu vigor, para que realmente todos nós possamos saboniar, possamos meditar e aprofundar a Palavra de Deus, que foi anunciada durante todo este tempo pascal. E essa Palavra de Deus deve ser eficaz, deve ser forte, deve ser simplesmente penetrante. Não seja o apóstolo Paulo, um dos homens que procura pelas terras por onde passou de evangelização, e hoje falando de um modo particular à comunidade de Éfeso, que é necessário que Deus suba aos céus para que prepare, para que mostre-nos a nós o seu principado, o seu poder, a sua virtude, a sua soberania. Isto é, é necessário que alguém superior a nós esteja do alto, e este do alto, que esteja no meio de nós, olhado por nós. Se Deus, através do Filho, esta força que nos reúne, depois de uma maneira muito particular, também não podíamos esquecer aquela que o carregou no vento, e aquela que gera a humanidade, são as mães. E gostaria de convosco, para guiar um bocadinho esta história de Maria, esta história da Mãe de Deus. Porque a Maria é na Mãe de Deus, que está um pouco toda a vida deste Filho, toda a vida desta Associação. Hoje, celebrámos o dia da Mãe. Mas não podemos esquecer a mãe das mães, Maria. Sim. A ti, Maria, proclama-te Mãe de Deus. E eu podo-me imaginar a língua das tuas vizinhas, o espanto de José. A tua dificuldade em explicar-me racional, a ousadia de um simia, a uma proposta incompreensível nos parâmetros da normalidade. Mesmo assim, tua canitas, contra toda a lógica, contra toda a potência, contra toda a frustrada sensatez. Inserem-te na linagem da Mídica. Só que as tapeçarias não merecem o chão que pisas. O imaginário deste diálogo croca-se de palha. As paredes enrugam-se, qual pedra tosca. O aquecimento dos animais. Encontra-se sobrelocadas as estalagens das ruas e as estalagens dos homens. Mesmo assim, tu acreditas. Dizem-te que um ser nascido é o príncipe da paz. Como terá-se então percebido a atitude de Herodes, empenhando a Esparta, imagina-se contra indocentes? Estariam equivocados os anjos quando lituavam glória a Deus das alturas e para meter aos homens da tua vontade? Mesmo assim, tu acreditas. Anuncia-te a vida do reino do universo. Dizem-te que me manda em tudo, mas tu deixas de mandar no povo que te pertence. Há que deixar a teca. Há que roubar o Egito. Na memória ficam os tradicionais convivas, o doce tecto, o costumeiro fontanário, as roelas, os actos requeridos. De um momento para o outro, peixe imigrante. Na língua que a vês, na fadiga de carinhos duros a percorrer, na incerteza de um mundo novo, a descobrir e a desverbar. Mesmo assim, tu acreditas contra toda a lógica, contra toda a prudência, contra toda a gostada sensatez. O teu menino, que vês crescer, que até parece escurrado, resolve trocar-te as voltas. Fica no templo, enquanto as estradas se salpicam de caravadas. E apoio-me a imaginar os ditos dos perigos. Que pais são estes, que só ao fim de um dia de caminhada se apercebem da falta do rio. Toca aí para ter um carinho. Sabendo, o menino dialoga no tempo com os doutores. Explica que tem desejo voltar às coisas do pai. Lança-te depois uma pergunta que te deixe embaraçada. como se tu tivesse a sensação de adivinhar. E nem te diz, está bem, mãe? Já vou. Ou então, redobou o susto de peguei. Mesmo assim, Maria, tu acreditas. Imagina-te feliz ao lado do teu filho nas ruas de caná. Incluí-la de festa, o hipotisto. Falta o vinho. revela a tua função do miniatura, não tem vinho. A resposta deixa-te atertuada. Senhora, que lhe importe? Que ainda não chegou a tua hora. Mas que tu não desarmas enquanto o pinho da alegria não retorna sobre a mesa dos dedos E o sinto-me em teu filho, que em ti foi chegado, ordenas aos serventes Fazer aquilo que vos disser Como-se assim o tom duro das palavras de Jesus Para um ano que trazes desde a negociação Faça-se Terás ficado de surpresa conforme Jesus te respondeu Talvez até empobinhar-te a face aos outros convívores Mesmo assim, tu acreditas? Um dia vim dizer-te que o teu filho está a noite Faz coisas estranhas Diz-te das férias Propõe-se de pias E são familiares de Deus Não somos exportadores da notícia Nem os de casa protegem Ou defende o teu revento Mesmo assim, tu acreditas Acabez-te durante a vida pública do teu filho Incluída pelas saudades Preocupada com as notícias que sobre ele correm Mas o teu filho volta a não primar pela simpatia Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E apoiam em prática Reagiste a isto como qualquer um de nós que reagiria? Não Mesmo assim, tu acreditas A hora encobrida-se A hora encobrada nas bodas de Caná Finalmente chega A demandada em geral O franfarrão do Pedro Acobarda-se Os barbares mostram-se vencedores A cruz do meio A cruz do meio carrega Como o maior dos bandidos E a derrocada Mesmo assim, tu acreditas Os discípulos de Imaús Transpiram frustração Os outros Atrofiam-se de medo Cobrem-se de vergonha Tancam-se no cenáculo Tu choras Mas mesmo assim, tu lhes desfiliza Porque acreditas Contra toda a lógica Contra toda a potência Contra toda a elasticada de sensatez Por isso Isto hoje Te aclamamos Lola e Eva Te aclamamos Mãe Te aclamamos Virgem fiel Imacuada Te aclamamos Senhora do Rosário Quantas vezes Sentimos a impossibilidade De ser doido Os meninos da prova Sublimam as nossas fraquezas As audiências E segurai Com o nosso carinho A matemática É a única estrutura A nossa mente E a nossa agir Será que algum dia Te poderemos imitar? Será que o mundo Alguma vez Convertir Será A boa nova Que teu filho Veio trazer? Será que alguma vez A tua Intocável Fidelidade Ao projeto de Deus Encontrará a imitação Polémica Polémica De nós Dos outros E todos nós Teus filhos? Baguendo por Dúvidas Desilusões Sucessos E insucessos Pelo menos Consolar-nos Pensando Mesmo assim Maria Tu acreditaste Contra toda a lógica Contra toda a podência Contra toda a Engostar-se Saberes Ofereço Pavecemos A nossa Querida E eu tenho São Pai De novo Peros Que Que Sabe De novo Para todas as coisas visíveis E invisíveis Venho Só Senhor Senhor Cristo Cristo Que Jesus, Senhoras e do Salvador, Que Deus nos ensinou o Pai e asc Deus, Senhoras e do Salvador, o Senhor as atrasando, Que Deus te abençoe, que estás krijgado por Cristo, que nos diamante em sendo para o Espíтиco. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe que Deus abençoe, e que Deus abençoe, o Senhor abençoe. Amém. 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 Existemes uma Bíblia aberta para todos relacionamentos conosco. Flores Estas flores, Senhor, vão imedizar o Teu altar. Elas exprimem o nosso mais livre e sincero desejos de que as nossas vidas te sejam agradáveis. Colocadas aos pés do altar Querem ser símbolo do nosso desejo de entrega Ao teu serviço meu, mas belo Terra Senhor, a vida é um bom campo preparado para a sementeira Que todos os nossos frutos sejam sempre o vosso caráter Libra Este Espírito do Senhor é para nós o guia do nosso dia a dia Ele nos ajuda a fazer sempre a vossa vontade Para podermos com o Espírito da caridade ser sal da terra Imagem Com esta imagem, Senhor, queremos lembrar não só a nossa mãe na terra Mas agradecerá a mãe das mães, a vida e tudo de bom que nos tem dado Palme Aceita, Senhor, este pago, símbolo do teu amor por nós Com ele, recebe a gratidão, o caminho e a esperança deste nosso filho Vai construir um reino e alimentado na fé Os que vos procura Que os teus alvos nos fortaleçam no sentido de fazer E, por isso, a vida das nossas vidas Entrega livre e amorosa aos outros, como tu quiseres Uvas Senhor Jesus, estas uvas que o homem transforma em vinho, que é o dote que nos dás e que nos alegra, vinho esse que depois passa pela mão do sacerdote e se vai transformar no vosso sangue que derramaste na cruz. Dá-nos fé, Senhor, para te comungar por sempre e receber-nos a vida nova que nos ofereces. Aplausos Nós nos apresentamos, Senhor, um aplauso. Neste aplauso, o Senhor está contigo entusiasta da nossa esperança, o contentamento pelos projetos que contigo vamos realizando e todo o júbilo que a comunidade tem por todas as mães de origem. Aceita, Senhor, aquele que lhe dá-se em nossos corações, voa até a expressão de cada mulher e a transforma na imagem da vossa bondade em uma cidade. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se aponha a cantar para a Virgem de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhor e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, my little soul. Ave Maria, ave Maria, me cativou, Senhor e Mãe do Céu. Ave Maria. Ave Maria. Amém! 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 Recebei-se, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável Ascensão do vosso Filho. Por esta Sagrada Convulta de Danos, eu sei que nos movemos às divindades do Céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, nome da Deus Espírito Santo. Amém! O Senhor esteja convosco! Deus está no meio de nós! Corações ao alto! Com as orações, vem Deus! Demos graças ao Senhor, aos poderes! É nosso poder, é a nossa salvação! Senhor Pai Santo, Deus eterno e alto impotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação, damos graça sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles sobrou aos céus para nos tornar participantes da sua dignidade. Por isso, a plenitude da Lovia Pascal, exultou-nos obras por toda a terra e com os olhos e os céus proclam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, santo, 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 santo Vosso Senhor, Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo, sois o apoio de toda a santidade. Devido a Vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo em que Nosso Espírito Cristo, Vosso Filho de Génito, colocou à direita da Sua Glória a nossa vraja natureza humana, unida à Sua Divindade, humildemente nos suplicá-los. Santificai estes danos, derramando sobre eles o Vosso Espírito, de modo que abertura por nós do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava voluntariamente sobre a morte, tomou pão e na melhá-se despartiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo Vosso Filho de Génito. financeiras, de cálice e de graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, o sangue de volta e interna aliança, será derramado por vós e por todos, para revisarmos os pecados. Fazer isto em memória de mim. Amém. o Pão David e o Carlos da Salvação, e nos dão graças que nos admitiste à vossa presença para perceber-lhe esses santos mistérios. O meu momento vos suplicamos que participar do Corpo e Sangue de Cristo sejam perdidos pelo vosso Espírito Santo e num só corpo. Lembrei-lhes ter a vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornei-lhe perfeita a caridade. Inclui-lhe com o Papa bem-de-seis os nossos bispos Jóres e todos aqueles que vão ao serviço do vosso povo. Te agradeço também dos nossos irmãos que adormeceram a esperança da reação em SEM. E vamos ter presente todos os irmãos falecidos a compreender a senhora do sangue e todas as mães que já partiram desta comunidade. E de todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-vos na dúvidas da vossa presença. Tendo misericórdia, pausse, Senhor, grande-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-vindos a vós e todos os santos. Nossa Senhora do Rosário, que desde o princípio do mundo viveu na vossa amizade, para cantarmos os vossos loucores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, o Todo-Poderoso, inumidado, Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Cristo, antes de subir aos céus, para lá termos uma honrada, para nos aceitar junto da sua dignidade, deixou-nos um ensinamento, deixou-nos uma bela abraçada. Por isso, em união a este Jesus que nos ama, rezei-nos com ele para o que nos ensina hoje, demonstradas. Pai nosso Senhor, que estais nos céus, santo e graças seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu, o bom nosso que agradecemos a eles, proai as vossas pertenças, assim como nós proarmos aqueles que nos tenham querido, e não nos deixeis pertençação, para que nos amareis do mal. Inai-nos todo mal, o Senhor, e deram-nos a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e do todo a coração, enquanto esperamos a vida gloriosa Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa mãe, o dia e 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 o dia. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, todos a minha paz, ande-os aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dada-lhe o nome e a paz, segundo a vossa bondade. Vós, que sejas Deus como Pai, em unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com a glória do Cristo, e que sejas Deus como Pai, Obrigado. Falei-se os convidáveis para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que fica ao pecado do mundo. Senhor, é o nosso ouvido que queres declarar, mas esteja a palavra e esteja a palavra. Sois a semente que há de crescer, sois a estrela que há de brilhar. Sois o perdido do pão divino, usei-o para iluminar. Vamos todos a Maria, como quer o amor. Dê-nos bem a verdade, ou verdade e a paz. Dê-nos bem a verdade. Dê-nos bem a verdade. Dê-nos bem a verdade, ou verdade e a paz. A história que dá de guiar o mundo por sempre a levar. Vamos todos a Maria, convocar o amor. Dela nos rei a verdade, o verdade e a paz. E de abrigo, estrofa, mala, boa mãe imaculada. E estará sempre connosco, como terno e boa mãe. Sois a aurora que eu dás, não vou dir. Sois a espiga que o grão vai encher. Sois a guilhão e carícia a pé. Sois a espiga que o grão vai encher. Vamos todos a Maria, convocar o amor. Dela nos rei a verdade, o perdão e a paz. E de amigos, propaná-la, boa mãe imaculada. E estará sempre connosco, como terno e boa mãe. Sois a eleita que Deus escolheu. Sois palavra que vou proclamar. Sois em um novo que vai espalhar. Sois a espiga que o grão vai encher. Sois a espiga que o grão vai encher. E de abrigo, após o grão vai encher. A CIDADE NO BRASIL 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 Partilhamos o mundo que nos cabe viver. Somos vistos, vigiados, dissecados, enumerados, digitalizados. Catimos de uma liberdade pistosa e alceana. Mas há um segredo que permanece inviolado, resguardado e valiantado. Pois, Mãe, ao pousarmos os olhos, sabemos que em cada célula nossa, uma afirmação absoluta, redonda, inapropriável. Sim, Mãe, é essa a palavra do nosso sangue, do nosso segredo. A única palavra capaz de reconhecer, encher e dilatar o teu dia, é o teu amor, Mãe. Que ao receberes estas rosas, juntamente com um terço, que não ser agora abençoadas, seja sinal do teu amor, do teu perfume, da tua eternidade. Eu as abençoe, irmão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eterno e Alguém Potente Que durante a nossa vida Sobre a terra Nos fazeis segurar os mistérios divinos Despertai-nos Os seios da Pátria Celeste Quando já se encontra Conosco a Cristo A nossa natureza humana Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Que o Senhor esteja convosco Deus está bem com nós Pai, Filho e Espírito Santo Amém Com certeza que antes de partir Para as nossas casas Gostaria de deixar aqui Uma palavra Dispensa, uma palavra de felicidade A todas as mães Desta comunidade Para que realmente A sua ternura O seu amor Seja contagiante No meio De todos aqueles Que um dia De ser a mãe É claro Que ela não poderia De deixar De recordar Aquelas nossas mães Que já partiram Mas que em nós Ficou Sua memória Ficou a sua Recordação Ficou a sua pele A nossa pele Ficou o seu sangue No nosso sangue Que ela esteja Sempre presente No nosso coração Quando o nosso coração Irá debater Irá debater Ao ver A ver dela Por isso As mães que partiram Fica a nossa fé A nossa Não está em uma rodinha Mas também gostaria De informar Que na próxima Quinta-feira Teremos aqui A nossa comunidade A ver este dia Sete Um dia Do Manuel de Marques Para os agrões Uma palavra Também De exalação De força E de estima Para a Comunidade A Maria de Cegra do Rosário Foi instituída Nove Já tem a provisão Canónica E não tem a aprovação Dos estatutos Mas com certeza Que em breve Irei apresentar Isto A comunidade Bem como O seu Regulamento Mas para eles Que assumiram Carregarem-se Também pouco Manto da Cegra do Rosário Para levar aos outros Esta inclusão Da palavra Do amor Para eles Uma palavra De estima Coragem E de força Para a luta Vós todos Recebem Contenuda Vós mais Esta voz E aceder-se Que seja Sinal De oração Sinal Cario Ir em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Entre toda a eternidade Sois a lei Que é do Senhor Isto é santa Mãe de Deus Que cantamos Com fervor Amém 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 Que nos iam ter por nós Ai de Deus, e ai dos anos O que cresce do que eu vou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Chão de bruxo sombra passe Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O Espírito fez ao Filho Toda a santa que a gente chama És Senhora, és Maria Vem, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria 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 Ave Maria